Olha, o Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de 46 anos, um mês e dez dias de reclusão, do homem acusado de matar a atleta Lavínia Scarlett Toys de Oliveira, de 25 anos. O crime foi cometido em Matipó, em maio deste ano. O Miguel Brás está chegando. Me lembro que essa moça saiu para praticar esportes, aí a família sentiu falta dela, que ela tinha dito que voltava para mexer no almoço de domingo. Depois esse cidadão acabou aparecendo em uma imagem e o crime foi então desvendado. Você pode recontar isso para a gente aqui, Miguel, por favor? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha pelo Balanço Geral desta sexta-feira. Além da condenação de 46 anos de prisão, a Justiça também estabeleceu uma pena de 15 dias multa ao acusado e também fixou uma indenização de 50 mil reais pelos danos. Ele foi condenado por estupro de vulnerável e latrocínio, que é o roubo com consequência morte. Este caso da atleta ganhou uma repercussão e foi registrado em maio deste ano na cidade de Matipó. Restou apurado que a Lavínia saiu para fazer o esporte dela e depois compraria lanche para ela e para os dois filhos. Só que ela foi surpreendida pelo homem. As investigações ainda apontaram que ela resistiu ao roubo, mas mesmo assim o homem a levou para um cafezal, a amarrou no pé de café, retirou as roupas dela e cometeu o estupro. Depois disso, Lavínia foi agredida e morreu no cafezal. O corpo dela foi encontrado dois dias depois. A polícia começou com as investigações e chegou ao homem após a bicicleta da ciclista ter sido encontrada na cidade de Manhoaçu. O homem então confessou o crime e desde então ele permanece preso. Na ocasião foram realizados alguns exames periciais que comprovaram que realmente houve um estupro. Então este homem foi condenado a 46 anos de prisão, pouco mais de 46 anos de prisão, em regime fechado. Este caso que ocorreu na cidade de Matipó teve uma ampla repercussão justamente porque a Lavínia era atleta, houve uma comoção e está aí, Nico, o resultado deste crime ocorrido na zona da Mata Mineira, quatro meses depois. Eu volto com você. A solução foi até rápida. Eu sempre falo aqui, né, Miguel? O réu, depois de preso ou acusado, no caso, agora já é réu, né? O processo anda mais rápido. E aí a pena vem aí alcançar, né, alcançar esse crime bárbaro, esse crime bárbaro, bárbaro, asqueroso, né, asqueroso. Sempre falo aqui sobre essa questão do estupro, né, como que a própria comunidade carcerária não aprova as pessoas que participam desse delito, né, desse crime horroroso e ainda por cima ainda mata a pessoa, né, depois sai com a bicicleta da pessoa como se nada estivesse acontecendo. Tá aí o recado. Quarenta e seis anos, um mês e dez dias. Crime por excelência hediondo. Aí a gente sabe as implicações de um crime hediondo, né? Aqueles favorecimentos de saidinha, esses trem, né, Miguel? Nesse caso aí, ele vai ficar bastante tempo trancado, né? É, que sirva pra reflexão, né? Agora, não devolve a pessoa de volta, né? Olha, a família deve se condoer lá, né? Deve sofrer vendo aí as imagens que se tem de arquivo, né, de uma pessoa em plena vida, né? Que tira um fim de semana pra praticar esporte e termina sem vida. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Mas foi feita a justiça, né? É isso que importa.